Olá, aqui nos encontramos no programa Plantão de Respostas do Centro Espírito União, no qual nós conversaremos a respeito de perguntas que nos são encaminhadas à luz da doutrina espírita. Quais são os desafios na época de transição planetária? A transição planetária, a tão propalada transição planetária. Tudo que Deus cria é destinado ao progresso. Tudo que Deus cria é destinado à perfeição. Então, o nosso planeta está evoluindo como tudo evolui no universo. O universo não para nunca. E Deus não para. Mas assim, todo processo evolutivo é um feito coletivo. Os planetas são chamados planetas primitivos, planetas de prova e expiação, planetas regeneradores e moradas felizes, planetas felizes. E esse processo evolutivo que se dá na Terra atualmente é porque o homem já tem a condição intelectiva de ter responsabilidade pelos seus atos. Apesar de não levar isso muito a sério, né? Então, assim, a Terra nesse momento, ela ainda é um planeta de dor. Ela ainda é um planeta de seres ainda tidos como imperfeitos. E quando a gente procura lá no Livro dos Espíritos, o que é um ser imperfeito? É aquele ser que ainda se comprasse com o mal. E as pessoas dizem o seguinte assim, puxa João, isso é muito feio. Eu não tenho esse tipo de tendência de me comprazer com o mal. A pergunta é, o que é o mal? O mal é querer o bem só para nós. O mal é o egoísmo, o orgulho e a ignorância. E isso ainda caracteriza a nossa população na Terra. Nós ainda somos Espíritos ignorantes da verdade. Nós ainda somos Espíritos que nos colocamos primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E se sobrar alguma condição, aí sobra para os outros. Mas vamos falar da seguinte maneira. A nossa responsabilidade, essa que foi a pergunta. Qual é o nosso desafio nesse momento? O nosso desafio nesse momento é o processo educativo. E o que é educar? É formar bons hábitos. Isso é o que nós precisamos fazer. Porque formar hábitos, isso é muito fácil. Agora, transformar maus hábitos em bons hábitos, esse é o processo de educação para o bem. Essa é a nossa responsabilidade nesse momento. Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Seguindo as leis. A lei dos homens? Não. As leis morais, chamadas leis divinas. E o que é a lei divina? A lei divina é muito simples de ser seguida. É muito fácil de ser compreendida. Porque a lei divina está escrita na consciência de cada homem. Quando nós tomamos determinadas atitudes, nós sabemos que aquilo é errado ou é que é certo. Mas nós tentamos dar um jeitinho naquela condição. Isso caracteriza a ignorância. Isso caracteriza o egoísmo. Isso caracteriza o orgulho. O homem ainda tenta lesar o próximo em diversas condições. E o pior, ele ainda é o seu pior inimigo. O homem ainda é aquele que mais combate a ele mesmo, que mais prejudica a ele mesmo tomando atitudes impensadas, sem a responsabilidade de saber que ele é um Espírito eterno. Então, nesse momento de transição planetária, que não acontece de um minuto para o outro, ele acontece lentamente. O progresso é lento e contínuo. E o homem vai evoluindo. E aqueles que não se adaptarem à condição evolutiva da Terra por teimosia, serão levados a outros orbes. Não por condenação, mas porque é a condição dele. E ele vai para outro orbe, onde lá ele vai ter que trabalhar segundo a condição que ele carrega. Nada impedirá o progresso da Terra. E nós observamos atualmente na Terra que a grande dificuldade é a dificuldade moral. E que nós temos, então, a necessidade, já que nós temos a intelectividade, de compreender que, nesse momento, nós devemos nos tratar a duros golpes de disciplina para que possamos implantar dentro de nós bons hábitos. E é essa a nossa condição, nosso maior desafio nesse momento. Para que a Terra estabeleça um processo de mundo regenerador, nós temos muito tempo. Nós temos mil anos. Não é em anos 2000 que a Terra passou de um planeta de prova e expiação com um planeta regenerador. Dá para entender, dá para ver, dá para compreender. Só olhar para o mundo, o quanto ainda de ignorância, o quanto de egoísmo, o quanto de orgulho existe na Terra. Porque um planeta de prova e expiação é essa a característica. Já um planeta regenerador, há igualdade. O bem se sobrepõe ao respeito, à equidade em todos aqueles que ali habitam. Então, isso nós ainda estamos longe do amar ao próximo como a nós mesmos. A lei é simples. Vamos segui-la. Como entender as questões 688 e 689 do Livro dos Espíritos, que falam sobre a extinção de raças que hoje vivem na Terra? Ah, sim. Nós ainda raciocinamos tudo de imediato. Vai acabar, vai destruir, a extinção de raças. Essa é a pergunta que foi feita ao Espírito da Verdade, à sua equipe. E eles disseram da seguinte maneira. Não, nada se destrói. O que acontece é que nós somos transitórios em cada campo. Tudo evolui. Aqueles que não se adaptam ou aqueles que terminaram o estágio, a escola naquele planeta, são transferidos a outros mundos. Chamados fim de ciclo. E isso acontece. Nós recebemos, aqui na Terra, Espíritos destinados a alavancar o progresso da nossa humanidade há milênios. são os capelinos, os exilados de capela. Muitos deles aprenderam e voltaram. Outros ainda permanecem com a gente orgulhosamente, adaptados, infelizmente, à inferioridade do nosso mundo. Assim, tudo é transitório. Então quando acaba uma nação, acaba um determinado grupo, uma determinada raça, não é que ela foi destruída e acabou e pronto. Não. Ela foi simplesmente transferida para outro local. O que acabou foram os corpos, a parte material, o Espírito eterno. Ele não acaba nunca. Então a gente não precisa viver com medo, com preocupação de que vai haver um expurgo e que vai acontecer a destruição daqueles tidos como espíritos inferiores, remitentes, os chamados espíritos maus, já que nós não somos bons, cuidado conosco também, né? Talvez nós sejamos encaminhados nesse expurgo. Por isso nós devemos fazer um esforço muito grande para que não entremos nesse momento. Mas não nos esqueçamos, a misericórdia divina está sempre presente. Então nós tenhamos paz no coração ao saber que essas emigrações para outros locais vão para trabalho. Assim como receberemos imigrações de espíritos a substituir aqueles que daqui saíram, que terminaram o seu estágio ou não se adaptaram, mas que vão para outros mundos sem destruição, sem morte. A morte não existe. A vida é eterna. Mas mesmo os espíritos mais rudes e perversos não desaparecerão? Ah, não, 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 não. Tudo é transitório. Infelizmente, espíritos há que se comprasem com o mal a longo prazo por teimosia. Isso a gente conhece, muita gente teimosa, né? Então é assim, não dão braço a torcer apesar de saber que estão errados, que estão no caminho indevido. então há espíritos inferiores chamados espíritos maus e até recebem determinados nomes infelizes pela sua teimosia, pela sua remitência no mal a longo prazo e esses espíritos também evoluirão. Há momentos em que a misericórdia é divina pela dor, seja a dor que vem de fora, a dor imposta, ou seja, a dor que existe dentro da gente, porque nós falamos o homem tem consciência da lei de Deus. Perguntado ao Espírito da Verdade onde está escrita a lei de Deus, lá no livro dos Espíritos, eles nos dizem está escrita na consciência dos homens. Esses espíritos tidos como perversos, como maus, eles têm consciência da lei de Deus. Em um determinado momento, eles vão se transformar, eles vão evoluir. Há pessoas que dizem assim, olha, então, esses espíritos mais perversos, aqueles espíritos demoníacos, eles vão evoluir? Sim, tudo é transitório. Nada vai permanecer aqui dessa condição. E se eles não melhorarem aqui, eles serão levados a outros planetas onde eles vão trabalhar, onde eles vão, infelizmente, pelo impulsionar da dor, aprender que eles são espíritos destinados ao progresso, à pureza. Jesus foi muito claro. Vós sois deuses. Vós são seres capazes de produzir coisas maravilhosas. Não são destinados à paralisação. Deus há de arrumar sempre um mecanismo para que esses espíritos também evoluam. então até o inferno deixará de existir na Terra evoluída? Ah, sim, sim, sim. Se tudo é destinado ao progresso, o inferno, como é colocado, ele é uma criação coletiva também, como nós somos aqui. E ele é transitório, ele não existe como estrutura, ele não foi criado por Deus, isso é uma criação da humanidade terrestre. E se é uma criação coletiva, ele vai desaparecer. ele não vai permanecer aqui conosco para que a Terra evolua de um planeta de provas e expiações de um planeta inferior para um planeta de provas e expiações para um planeta regenerador, obrigatoriamente ela não deve permanecer com essa estrutura de coleção de espíritos teimosos e que se comprasem com o mal em profundidade. Eles serão levados para fora e a Terra evoluirá apesar de tudo. sabemos que somos espíritos milenares, mas, pergunto, Deus continua a criar novos espíritos? Ah, sim! Jesus foi muito claro. Meu pai trabalha até hoje, por que que eu não vou trabalhar, né? Quando perguntado a respeito do sábado. A ciência mostra que o universo se encontra em expansão, que tudo é transformação, que tudo é renovação e que Deus cria espíritos constantemente. Nós somos espíritos criados há muito tempo. Nós somos espíritos velhos. Quando perguntado para nós, quantos anos o senhor tem? Eu falo, ah, eu tenho X anos. Eu tenho X anos nessa existência. Sou um espírito velho pra caramba, como todo mundo é aqui na Terra. Raros, raros espíritos primitivos ou ainda em condição primária se encontram conosco aqui. Mas eles já são espíritos que evoluíram muito, porque eles já ganharam um grau de consciência, eles já têm habilidades. Então, assim, Deus cria, cria constantemente e dá oportunidade a todos nós. Ele não para e nós somos convidados à cocriação. Nós temos condição espiritual de participar da criação divina, da educação daqueles que nos são submetidos à vontade. E Emmanuel diz assim, que cada célula do nosso corpo é uma individualidade e que nós somos um condomínio espiritual. Nós temos uma responsabilidade extremamente grande na cocriação, mas, infelizmente, essa informação ainda não chega a todos, mas a nós, que nos foi dado o conhecimento da doutrina espírita, nós temos responsabilidade com o ambiente que nos cerca, porque o nosso Francisco de Assis, ele dizia que tudo é criação divina, que tudo aquilo que existe na natureza são os nossos irmãos. Então, ele chamava irmão sol, irmão vento, irmão lua, irmã terra. Então, ele sabia que aquilo era criação divina, que ali havia espíritos em incubação e nós somos responsáveis por isso. A criação divina não para, tenhamos certeza disso. O que é o magnetismo? Ah, dentro dessa criação divina, nós temos algumas coisas extremamente importantes, que são as energias. A matéria, ela é uma ilusão. A equação de Einstein, que diz que matéria é energia coagulada a uma determinada velocidade, é a grande realidade do universo. E toda essa matéria que nós nos tocamos, ela é transitória e ela é energia em movimento. E tudo que se movimenta determina um campo magnético ao seu derredor. E esse campo magnético, ele pode ser maior ou menor. Ele pode ter uma intensidade, uma energia diferente para cada um de nós, e tem. esse campo magnético, ele tem a capacidade de influenciar a energia do ambiente, como nós dissemos que a transição planetária é uma realização coletiva, porque a energia do ambiente depende da vibração magnética de cada um de nós. E essa vibração magnética, ela é curativa ou ela é deletéria? Ela é de um padrão maior ou menor para cada um dos indivíduos. Nós temos nas leis físicas as chamadas quatro forças, que é a gravitação, o magnetismo, a lei força nuclear fraca, que são a circulação dos elétrons em torno do núcleo dos átomos, e a força nuclear forte, que é a estrutura interna do núcleo atômico. mas a doutrina espírita vem através do conhecimento da ciência espírita falar de uma quinta força extremamente importante, que é o pensamento. E esse pensamento determina a movimentação, a coagulação de energia na forma de matéria, a cocriação, a capacidade do homem de produzir no ambiente. E nós podemos, através do magnetismo, influenciar não só a parte material, mas influenciar a parte emocional, o campo mental de cada uma das pessoas. Existem indivíduos que são magnetizadores de grandes populações. Existem indivíduos que são capazes de conduzir e transformar populações inteiras, seja para o aspecto negativo ou para o aspecto positivo, segundo a polarização que nós fazemos. E essa energia chamada magnetismo, ela pode ser transferida a outras pessoas, e é transferida, porque nós sabemos que nós podemos influenciar pelo nosso pensamento que determina o impulso magnético que vai transformar os potenciais magnéticos dos outros. Não pode-se falar de doutrina espírita, não pode-se falar de passe, sem o conhecimento do magnetismo, sem a transferência dessa energia que parte do pensamento, impulsionando essa condição mento-magnética que nós carregamos a determinar transformações no ambiente e nas pessoas que nos cercam. O que o magnetismo difere de pessoa para pessoa? Então, o magnetismo difere segundo o comportamento de cada pessoa, segundo a intenção dela, segundo a capacidade de pensar que ela tem. O magnetismo não está ligado à moralidade, infelizmente. Emmanuel diz assim, se nós tivéssemos consciência dos poderes que carregamos, nós destruiríamos a terra com os poderes que nós carregamos, com a moralidade que nós temos nesse momento. Jesus também colocou o homem, vocês poderão fazer tudo aquilo que eu faço que vocês chamam de prodígios e muito mais, porque vocês são capacitados para tanto. Mas, graças a Deus, esse conhecimento ainda não nos é dado. Então, o magnetismo, ele pode, ele é individual, ele é segundo a capacidade mental e intelectiva de cada um, porque o pensamento determina um potencial energético de cada um de nós. E isso pode ser visto, pode ser medido, a física já tem condição de medir esse potencial mento magnético de cada um de nós, o magnetismo de cada um, através, seja, da foto Kirchner, que é a mais antiga, mais simplesinha, mas a gente já tem mecanismos de medir, o pensamento ele já move instrumentos eletrônicos pela força do pensamento, então, esse magnetismo já é mensurável e ele atua segundo a aparelhagem física desse momento. Não é ficção científica isso, não. E os médiuns conseguem não só sentir a aura da pessoa, segundo o ambiente emocional, segundo o ambiente de interesses e ambiente mental de cada um, mas mostra, André Luiz, que essa vibração mento magnética que é individual de cada um, ela tem até odor, tem cor, tem tamanho e condição de influenciação. Espíritos inferiores podem ter um potencial mento magnético tão intenso que podem ser perigosos, sim, mas graças a Deus nós temos protetores para equilibrar esse potencial aumento magnético e recolhê-los aos seus lugares, mas tudo é uma questão de sintonia. É possível aumentar o magnetismo ou até melhorá-lo? Ah, sim, se nós aprendemos mais, se nós evoluímos na nossa condição intelectiva, se nós evoluímos na nossa condição moral, se nós exercitamos essa capacidade de doação, de influenciação no ambiente, nós conseguimos transformar-nos, nós conseguimos transformar os nossos potenciais, nós não somos os mesmos. Já dissemos hoje, numa outra pergunta, que o homem evolui constantemente, ele evolui também na sua condição de doação mento magnética, então é possível evoluir? Claro que é, e isso é o nosso destino, nós somos co-criadores, infelizmente, nesse momento, ainda inconscientes, na hora que nós tivermos a consciência da capacidade co-criativa nossa, da influenciação que nós temos no meio, nós teremos mais responsabilidade a esse respeito e trabalharemos com muito maior vontade, aliás, se tudo é determinado pelo pensamento, nós sabemos que essa emissão do pensamento é potencializada pela vontade, o homem, sim, vai evoluir de acordo com o seu conhecimento, sim, e quanto mais ele estudar, quanto mais ele se preparar, quanto mais ele exercitar, quanto mais ele fizer, mais ele vai evoluir, infelizmente, muita gente acha que pode usar isso ao seu bel prazer, mas tudo que nós fazemos é sementeira, é a sementeira facultativa, mas cuidado, a colheita é obrigatória, há pessoas que manipulam pelos seus potenciais mento magnético, os outros enganam, alteram o comportamento das pessoas, porque o potencial mento magnético também é carregado pela fala, e aí eles tumultuam mentes, atrasam o progresso, então eles são responsáveis por isso, não nos esqueçamos, tudo que nós cenearmos, também colheremos. O que dizer sobre o preocupante e até temido animismo nas comunicações mediúnicas? Animismo é alguma coisa temida, é a manifestação do próprio espírito na comunicação mediúnica, isso é inegável na nossa condição evolutiva atual, na nossa situação de progresso espiritual que ainda temos. O Chico, assim, para orientar as pessoas e sempre daquela maneira muito delicada de ensinar, ele dizia assim, humildemente, tudo que existe de bom na obra da qual eu participei e que levam o meu nome junto com de outros espíritos, deve-se à participação, à criação desses seres que se comunicaram por mim, mas se existe alguma coisa de indevido ali, isso deve à minha pessoa e não a eles. Ou seja, o que ele queria dizer? Que todo médium interfere na comunicação mediúnica, isso não tem jeito. O médium mais perfeito é aquele que menos interfere na comunicação mediúnica, porque nós somos individualidades da qual a espiritualidade se utiliza para comunicar-se com o ambiente dos encarnados. Existe mediunidade também no plano espiritual, mas o que a gente vai falar é assim, o homem interfere na comunicação mediúnica, mas o médium ele precisa ser vigilante, ele precisa estudar, ele precisa prestar atenção na comunicação mediúnica que lhe dá. No começo dos trabalhos mediúnicos, essa interferência do próprio espírito do médium comunicante na comunicação é algo muito claro e isso causa dúvida, causa insegurança. Cabe aos dirigentes orientá-los para que eles não morram, não feneçam em sua vontade de trabalhar, não criem insegurança. Cabe aos dirigentes alertá-los a respeito disso com delicadeza. Mas cabe ao médium a responsabilidade de melhorar-se, de vigiar-se, de executar com coragem aquilo que ele veio fazer. Ele foi preparado para isso. Então, não tenham medo do animismo, mas sejam vigilantes e responsáveis. Observem o tipo de comunicação que estão dando. Se ela é sempre a mesma, se ela é uma comunicação monótona, mas assim, não tenham medo, entreguem-se e observem os padrões de transformação do pensamento, o padrão de transformação das palavras e procurem cada vez mais a orientação dos seus mentores espirituais. Eles estão ali para isso. Recentemente, um fato transformado em escândalo em que uma criança vítima de violência sexual engravidou e por determinação da justiça foi submetida a procedimento médico de abortamento, grupos extremistas interferiram, provocando tumulto, ameaçaram profissionais de saúde, divulgaram nomes dos envolvidos e imagens. o que dizer do ocorrido à luz do espiritismo? Nós vamos procurar a orientação de Jesus. Muitas dessas pessoas que fizeram esse tumulto e ainda estão fazendo, dizem-se, cristãos, dizem-se a favor da justiça e da moralidade, mas eles esquecem que Jesus pediu para não julgar e não condenar. Aliás, mas como não julgar e não condenar, João? O julgamento é uma característica do homem, o homem entende a necessidade do julgamento, mas assim, para que se tenha um julgamento, não pode ser um julgamento assodado, apressado e nem levado pela opinião dos outros. Nós temos que ter um julgamento pautado numa análise e, se possível, com a ciência ainda limitada da Terra. se a própria justiça entende as necessidades desses seres vítimas de violência, mas mais ainda, nós devemos procurar o conhecimento da medicina. Recentemente, nós tivemos um caso na Amazônia, ainda esse ano de 2020, em que uma garota de por volta de 14 anos de idade engravidou num quadro de violência e, por influência de grupos, ela não destinou àquilo que a justiça lhe prevê como um processo de até caridoso. Mais ainda, o que aconteceu com essa moça? Ela morreu no pós-parto. O que nós sabemos dentro da medicina e, como eu sou médico e sou médico obstetra, que as moças abaixo de 15 anos de idade, elas são chamadas primigestas jovens ou gravidez na adolescência. Isso é um grupo muito especial que se reveste de doenças e um perigo muito maior durante a gravidez. É assim, o risco de morrer é muito, muito, muito maior nesse grupo. e quanto mais jovem é a criança, pior é o seu prognóstico. Existem doenças específicas da gravidez, como a hipertensão gravídica, toxemia, existem as anemias e o corpo dessa criança não está preparado para tanto. Então, nós devemos pensar claramente que é um processo caridoso e mais ainda o que que existe de caridade nessas pessoas que atacaram essa família, que atacaram os médicos, que atacaram as instituições, que desrespeitaram a justiça, o que que existe de caridade ou existe a vontade dessas pessoas de impor a própria vontade? Então, nós devemos ser responsáveis por aquilo que nós fazemos e a justiça divina ela está presente em todos os campos. Agora, eu pergunto se fosse uma filha de um desses senhores nessa mesma condição, naquilo que Jesus colocou que devemos amar o próximo como a nós mesmos, que devemos tomar o lugar daquele que se encontra na nossa frente e realizar para aquele outro o que nós gostaríamos que fizesse para nós na condição que ele se encontra e não simplesmente de impor um baluarte político, um baluarte de pensamento ideológico sobre aquelas pessoas, expondo aquelas pessoas a risco. Nós pedimos, então, que tenhamos mais caridade, que falemos mais de Jesus, mas acima de tudo, que praticamos seus ensinamentos e o seu ensinamento fundamental que é a bandeira da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Nós devemos ser caridosos com os outros e duros para com a gente mesmo. Nós lembramos aquela frase de um determinado grupo que diz assim, Senhor, dá-me condições de mudar aquilo que eu posso. Dá-me, Senhor, condições para que eu aceite aquilo que eu não possa mudar. inteligência para distinguir uma coisa da outra. O que que eu posso mudar a mim mesmo? O que que eu não posso mudar os outros? E eu devo ter responsabilidade, inteligência para distinguir, ter paciência e caridade para com os outros, misericórdia com aqueles que sofrem e tentar salvar o máximo de vidas. Nesse episódio, infelizmente, mostrou-se ainda o primitivismo, a ignorância, a maldade de muitos aqueles que se encontram na Terra. Mas também mostrou que Deus está presente e que encontra caminhos onde o homem já não tem mais lugares para ficar. Nossa Memei diz que Deus tem estradas onde o homem não tem mais caminhos. Que Ele nos abra caminhos, estradas, que mostre a luz do Teu Evangelho para nós cada vez mais, que nos inspire cada vez mais para que possamos ver melhor, entender melhor e nos educar. Essa é a nossa grande responsabilidade nesse momento. Esse é o nosso grande objetivo aqui na Terra, o processo educativo pessoal. Que Jesus nos abençoe cada vez mais. Falemos de Jesus, mas pratiquemos seus ensinamentos. Isso é fundamental. que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. que Jesus nos abençoe. Obrigado.